Quer ter uma camisa do seu time de coração por um preço justo? A loja Gold Placa conta com todas as camisas mais recentes do mundão da bola. Gold Placa Shop, eu uso e recomendo. Se você ficou afim, os links estão na descrição. Fala, rapaziada, linkera na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um pro nosso canal. Bora lá cobrir o conteúdo de hoje. Já chega naquela sua voadora insana do like, pra não perder nenhum videozão aqui no canal e se inscreve também. Hoje tivemos dois DMEs. Tivemos o DME aqui do Vlahovic, que é o Potem da Série A, vou mostrar pra vocês. E também tivemos o DME Headliners do Klaus, que pra mim tem tudo pra ser um dos melhores laterais direitos do jogo. Aqui a gente tem o DME do Vlahovic, tá rapaziada, que é o Potem da Série A. Vocês vão precisar de um jogador da Série A, um informe, classificação geral 83 com a química 70. Essa é a mais em conta, 20 mil coins em todas as plataformas. Vocês vão falar, pô, é um DME barato. Realmente é um DME barato. Os números desse cara, pra mim, são ok, tá? Tipo assim, ele custa 20 mil coins, ok. Daí vocês vão falar, serve pra forragem? A forragem 87 tá mais barata. Os 87 estão mais ou menos ali 15 mil coins. Então se você for analisar por jogador usável, na minha opinião esse cara deixa um pouco a desejar, por quê? Porque ele tem 3 de skill e 3 de perna ruim, tá? Então isso aqui já dá uma piorada na carta. O body type dele também não é legal. O jogador tem uma agilidade e um equilíbrio muito ruim, porém tem uma velocidade boa e tem uma finalização muito boa, né? A cabeçada dele que também é legal, estamina legal, força boa. Pra você que escolher fazer esse cara, o melhor entrosamento provavelmente vai ser o motor, pra melhorar um pouquinho da agilidade dele. Mas mesmo assim ele não vai deixar de ser um caminhão bitrem sem direção hidráulica, né, velho? Porque 76 só de agilidade. Então pelo preço, caso você anime a fazer esse cara, é só pra fazer desafio primeiro dono da Série A. Pra mim, pra usar mesmo, eu não animaria. Por quê? Porque a gente tem um jogador que é 4x4, que é o Arnaltovich, que pra mim é bem mais agradável e é mais barato. O Arnaltovich é 2.000 coins. Vocês vão ver que o Arnaltovich corre menos, chuta menos, porém tem mais drible, tem mais defesa, tem mais físico, tem mais stats, tem mais total stats e é um jogador que é 4x4, perna ruim. Então pra mim, em game, o Arnaltovich é bem mais agradável que é o Ljarovich, tá, rapaziada? Então eu não faria. Pra caso você queira fazer, é só se quiser fazer pra mandar em um DMA futuro ou pra usar em desafio primeiro dono. Tirando isso, eu deixaria passar fácil. Agora temos o DMA do Klaus, que tá custando mais ou menos entre 70 e 80 mil coins. Tem o DMA da França, que vai te dar um prime pequeno. E temos o Ligue 1, que vai te dar um raro variado. O primeiro DMA tá na tela pra vocês. É uma classificação geral 83, com um francês e um informe. Essa é a mais em conta, 20 mil coins em todas. E temos também aqui o DMA da Ligue 1, tá, rapaziada? Que vocês vão precisar de um jogador da Ligue 1, classificação geral 85, a Química 70. Tá saindo entre 53 e 60 mil coins. Com a chegada desse DMA, pode ser que alguns jogadores valorizem. Porque, afinal de contas, é um jogador agradável, né? Vocês tão vendo aqui que 55 já subiu pra 57. Pode valorizar por quê? Porque é um bom lateral, porque é um lateral que upa, porque é francês, porque é da Ligue 1, linka com o Kimpembe, linka com o Marquinhos, linka com o Coisa do DMA. Então, pra mim, é uma carta bem interessante, que provavelmente o pessoal vai sim animar bastante a se fazer. E com certeza a pergunta que vocês tão se fazendo é, vale a pena fazer esse jogador? Eu acho que, por vitória, é meio complicado desse cara conseguir 4 vitórias seguidas. Então, por vitória, eu acho bem difícil dele upar. Mas eu acho bem tranquilo esse jogador receber, pelo menos, mais uma ou duas informes aí no decorrer do Fifão, tá? De especialidades, ele só tem o cruzamento antecipado, ele é 3 de skill 3 de perna ruim, ele tem 1,78m, ele é alta, alto, o body type dele é magro, velocidade dele é muito boa, finalização até ok, cruzamento bom, passe curto legal, agilidade ok, o equilíbrio e a frieza 80 só. A parte de defesa dele é ok, na minha opinião, 99 de estamina, o físico é até interessante. Para você que fizer esse cara, eu iria de sentinela, para melhorar a defesa e o físico, ou o âncora. Fica aí a opção de vocês. Agora, vamos fazer aquele comparativo, comparando apenas os jogadores da Ligue 1. O primeiro que eu quero comparar é o Hakimi, que com certeza é uma comparação que vocês vão fazer. O Hakimi é mais caro, o Hakimi corre mais, mas tem menos chute, tem menos passe, tem menos drible, tem menos defesa e menos físico. Então, para mim, o Klaus mais barato e melhor do que o Hakimi, tá rapaziada? Em praticamente tudo, a única coisa que o Hakimi ganha, que o Hakimi corre mais. Então, já não dá mais para fazer a comparação com o Hakimi. Um jogador que dá para fazer a comparação, e que provavelmente é melhor do que esse cara, é o Traoré. Porém, o Traoré não tem os mesmos links, né rapaziada? Tem só o da Ligue 1, o Klaus é francês que melhora mais. Vocês vão ver aqui que o Traoré, rapaziada, ele tem a mesma velocidade, porém tem menos chute, mas tem mais passe, tem menos drible, tem mais defesa e mais físico. Porém, o Traoré não upa mais, né? É bem mais barato justamente pelo link, como eu falei para vocês. E temos aqui uma comparação de lateral também da Ligue 1, que é o atal Signature Science, que custa o mesmo preço do Klaus, o link do Klaus para mim é melhor por ser francês, mas atualmente no estado atual, com os stats atuais, o atal para mim é um pouco melhor do que o Klaus, tá rapaziada? Porque corre mais, tem mais chute, tem o mesmo passe, tem mais drible, tem a mesma defesa, e o Klaus tem mais físico. Só que a longo prazo, vocês vão ver aqui que o total stats in game do Klaus é um pouquinho pior, né? 42 a menos do que o atal. A um curto prazo, né? O atal atualmente é melhor, mas esse cara pode se tornar melhor no futuro, tá? Em relação de total stats e tudo mais, e para mim é um cara francês. Então, para você que consegue linkar esse cara com o lateral francês, ter uma zaga francesa, é um jogador que compensa demais se fazer. Eu tenho o Hakimi, e com certeza vou trazer o Klaus para o meu time, porque esse cara aqui é a cara daquele negócio, ah, não vou fazer não, já tem muito lateral. Do nada o cara arranca 4 vitórias seguidas ali, acontece, tá ligado? Vai que acontece. E ganha 1 ou 2 informes, o cara vai 89. Aí é um baita lateral, né? Então assim, eu vou fazer, gostava da cartinha informe dele, receber um up de defesa, de físico, né? De velocidade. Então para mim é um jogador que compensa assim de se fazer e vai chegar lá no meu time, tá? O vídeo que eu tinha hoje para vocês era isso, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Tamo junto demais. Aquele abraço. Bom final de semana para vocês. É nóis. Deixa nos comentários, vocês vão fazer algum desses NEMs. E eu fui. Tchau, 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 tchau.